Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos à redação do Tempo em Brasília, falar com o editor-chefe Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar com vocês. Nós que agradecemos. Ricardo, a gente tem, ao longo dos últimos dias, um reforço maior sobre o tema economia na campanha eleitoral. O ministro Paulo Guedes, atual ministro da Economia, tem dado muitas declarações, algumas até controvérsias que a campanha de Jair Bolsonaro tenta combater. Hoje, o presidente Lula disse que, se for eleito às 8 horas da noite de domingo, vai estar definindo o ministro da Economia, outros ministros também. Enfim, a pauta econômica apareceu nos 45 minutos do segundo tempo? Apareceu sim, Léo, mas infelizmente não apareceu da melhor forma, porque as campanhas estão tratando do tema, muitas vezes, com muitas notícias falsas, ataques aos adversários em temas que não são exatamente aqueles que os adversários têm em seus programas de governo. Eu cito como exemplo dessa última semana, ou desses últimos dias, o PT falando que Bolsonaro vai acabar com o 13º salário, que não está em nenhuma proposta dele. Ele nunca defendeu abertamente isso dentro da campanha e desde que entrou no governo, apesar de declarações passadas, nada de rejeição ao 13º salário. Assim como a campanha de Bolsonaro tem usado o argumento de que o PT vai acabar com o Simples, que é um regime de tributação que é muito importante para quem é de micro e pequena empresa. E também não está previsto em nenhum programa do PT, pelo contrário, o programa fala muito de fortalecer o Simples. Então, as campanhas tratam de economia, mas tratam muitas vezes de temas que não são verdadeiros e que tentam desgastar os adversários. E eles gastam também tempo, claro, para se defender. A campanha do Bolsonaro se defendeu durante uma semana daquele episódio da desintexação do salário mínimo e da aposentadoria, que, embora seja um plano no Ministério da Economia, não foi cravado, como diz a campanha do PT, que diz, ah, Paulo Guedes determinou que o salário mínimo não vai subir tanto quanto a inflação e tal. Tem até direitos de resposta a esse respeito aí rolando. Então, é uma discussão meio torta de economia, embora seja importante, seja o assunto que mais interessa aos brasileiros, porque nós temos aí uma situação econômica no mundo inteiro, mas também no Brasil é difícil, né? E as pessoas querem saber como é que isso vai ser resolvido, né? E não querem saber falsidades sobre o que o adversário vai fazer. Infelizmente, a campanha, até na hora que ela escolhe o tema certo, ela usa de bastante baixo nível, né? É uma pena. E a gente sabe que ano que vem não vai ser um ano fácil, independentemente do presidente que seja eleito, porque vários gastos públicos foram ampliados, muito indevido também da pandemia, e outras decisões também que muitos economistas consideram que foram erradas. Enfim, a gente tem orçamento secreto, várias outras ações. O rombo fiscal ano que vem, este ano e ano que vem, é grande, né? Alguém já apresenta alguma fórmula de como resolver o problema? Não, na verdade, há um arremedo de ideia dos dois lados, né? De taxação de lucros e dividendos, e em alguns casos, uma discussão sobre imposto de grandes fortunas, né? O Lula falou sobre isso hoje, ele disse que ele é a favor, que já chegou a hora de fazer, mas que o Congresso não quer fazer, né? E eu acho que também não vai querer fazer de novo, assim como lucros e dividendos também, imposto sobre lucros e dividendos, que é uma solução para resolver esse problema desse déficit, né? Porque o Auxílio Brasil de 600 reais não está previsto no orçamento. O orçamento que o Bolsonaro mandou está com um Auxílio Brasil de 405. Se ele diz que vai aumentar para 600, tem que saber de onde é que vai sair esse dinheiro. Se o Lula diz que vai manter os 600, também tem que saber de onde vai sair esse dinheiro, né? E aí, essas propostas são colocadas, imposto de grandes fortunas e lucros e dividendos, que são propostas que provavelmente, com um Congresso que não é muito diferente dos últimos Congressos, né? E se ele for, ele está um pouco mais, ele até um pouco mais liberal em alguns aspectos, não vai passar, né? Então, alguma outra alternativa eles vão ter que dar. E ainda tem um problema, né? Porque essa redução dos combustíveis, com base em reduções no ICMS, vai impactar mais à frente os cofres estaduais e vai haver uma demanda de mais dinheiro para a saúde e educação. E aí, esses governos, qualquer que seja o eleito, né? Esse governo vai ter que decidir se vai manter esse ICMS mais baixo, como foi feito agora no período eleitoral, ou se vai haver uma mudança para recompor os cofres dos estados. É porque se diz, ah, os estados estão ganhando muito dinheiro, não precisa desse imposto e tal, mas esse é o cenário de hoje, né? O cenário daqui a pouquinho é diferente do cenário de hoje, né? E o cenário de curto prazo, você suporta uma mudança, mas o cenário de longo prazo, nem sempre. Então, assim, não há ainda propostas colocadas, a não ser arremedos que não passarão no Congresso, né? Nem o imposto sobre cantos e fortunas, nem o imposto sobre lucros e dividendos. E várias outras propostas, né, do ministro Paulo Guedes, por exemplo, várias outras propostas dele para uma economia liberal, enfim, para resolver o problema das contas públicas, né? Propostas medidas até duras, que poderiam impactar aí algumas parcelas da população, não passaram no Congresso e ninguém garante que, se Bolsonaro for eleito, vai passar no ano que vem. Então, a gente ainda vive esse limbo tentando entender o que vai acontecer. Hoje tem copom, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil se reúne para decidir aí a taxa básica de juros, que deve permanecer na qual está hoje, né, Ricardo? Não deve aumentar muito, mas a ver, né, assim, sem previsão de quando essa taxa básica de juros vai cair, porque ainda não tem um cenário claro na economia do Brasil. Exato. E a taxa básica de juros, ela é o principal instrumento para tentar manter a inflação na meta, né? Então, ela teve que subir muito, porque a inflação estava realmente escalando muito no Brasil. Agora, a gente teve um período de inflação, de deflação, mas foi uma deflação artificial, né? Tanto é que agora ela já aparece subindo de novo, né, um pouquinho. Não há a previsão de que no ano que vem esse período de deflação continue, até porque nem para o crescimento da economia, o ideal é uma inflação baixa, né? A deflação, claro, para quem está precisando comprar, e no momento em que a gente teve uma inflação tão alta, é ótimo, né? Mas para sustentar crescimento, a inflação em geral, ela tem uma meta, até por isso tem uma meta. Então, os juros vão cair no ano que vem, provavelmente, né, a Selic, mas isso tem que ser feito com muita cautela, né? Principalmente nesse momento, porque, ainda mais agora que o Banco Central é independente, ou seja, ele não precisa estar preocupado com questões eleitorais, né? Então, ele não faz esforço nenhum para nenhuma medida populista que lá na frente possa dar um problema maior, né? Sem dúvida. Você falava aí um pouco antes sobre direitos de resposta, como que estão as questões das inserções no TSE, as questões das inserções no TSE, Ricardo? Muitos pedidos de direitos de resposta concedidos ou não essa semana? É, o tempo inteiro, né? Toda hora sai uma decisão. Até hoje está até um pouco mais tranquilo do que ontem. Ontem teve algumas, né? Hoje, até agora pouco, tinha poucas no mural eletrônico, a gente está acompanhando. Mas ontem já entrou, né, no programa eleitoral da tarde de Lula, entrou uma inserção de Bolsonaro, né, de direito de resposta. Hoje entrou uma de Lula também, né, contra Bolsonaro. Então, se tem entrado, o TSE tem sido mais duro nesse aspecto todo, né? E esse assunto de inserções está sendo... virou um grande debate, né? Ganhou até mais atenção hoje, porque houve uma exoneração lá no Tribunal Superior Eleitoral de um servidor, né? A campanha do Bolsonaro tem dito que esse servidor fazia o repasse de propaganda eleitoral para o uso das TVs e rádios, mas, na verdade, ele era um servidor de suporte lá do setor, né? Porque, na verdade, quem cuida disso é o pool de emissoras de TV e rádio. Então, esse assunto ganhou ainda mais atenção, vai continuar ganhando nos próximos dias e, provavelmente, será assim, né? Inclusive, com essas batalhas até o final da propaganda eleitoral. Lembrando que a propaganda eleitoral acaba, mas ainda tem, né? Depois que a propaganda eleitoral acaba, se eu não me engano, agora eu não tenho a data certinha, né? Se ela acaba amanhã ou sexta, mas depois que ela acaba, tem um prazo que não tem propaganda eleitoral no rádio e na televisão e que é utilizado para direitos de resposta, que certamente ainda teremos, né? E lembrando que sexta-feira temos o debate da Globo, que é o grande momento também nessa reta final de campanha, né? Verdade. Muita emoção. Faltam quatro dias, quatro dias intensos até o domingo, dia 30 de outubro. Ricardo, muito obrigado aí. Sei que você está na correria aí, em meio a reuniões, há muitas resoluções aí em Brasília, mas obrigado por conseguir nos atender aqui no Alerta e até amanhã. Eu que agradeço, peço desculpas aí ao ouvinte pela voz, né? Que a voz está falhando. A essa altura do campeonato já está mais difícil de falar, mas a gente acompanha e estaremos aí nos próximos quatro dias e também no dia da eleição. Um abraço para você, Léo, e para todos os ouvintes. Até mais. Muito obrigado. Léo, e para todos os ouvintes.